. Boas pessoal, como é que é? Daqui a Rolari 2, e estamos de volta a esta continuação com o nosso amigo enterrado. Boas pessoal, ok, eu vou sair daqui. Ok, vai tirar os corpos. Oi, peraí, tenho que tirar o Texture Pack aqui. Acho que é... Acho que é este. Já sei. Oh my god. Estão a ver para onde é que nós vamos? Acho que é, este é em que tu estás com o ar já do... Sem brigo. Sem brigo. Só vou meter aqui o Briatt, espera aí que eu vou só meter aqui o Briatt. Enquanto isso eu vou explicar aqui, eu não sei o que é que aconteceu ao meu burrito. Eu perdi o meu burrito. Olha, está aqui um checkpoint. Ótimo. Espera aí que eu já lá vou, preciso de meter isto em Moodle. Ah, e está aqui um gajo que vende coisas. Olha, está aqui. The Lost Potato, uma cena e um arco. Um livro... Um livro... O que é que você escreveu? Estás ouvindo o gajo? Sim. Olá. Antes de dizer algo, escutem-me primeiro. Você sabe que é significativamente urgente o detalhe do Gordon. É vida ou a morte. Eu nem sei como expressar minhas sentimentos. Porque eu estou tão... Estou tão... Estou tão... Estou tão... Ok. Eu só quero dizer que não importa o quão difícil é. É. Eu perdi a minha potato. Sim. É. Você ouviu. Na verdade, não foi apenas qualquer potato. Foi a última potato na Terra. Você... Entende minha depressão agora? Você pode imaginar o mundo sem potato? Sim. Exatamente. Não mesmo pense... Não mesmo pense sobre isso. Você... Você pode ser curioso como isso aconteceu. Então... Longa história. Short. Depois de nossa casada... Minha esposa Anika... Oh, porra! E eu comprei essa pequena islanda. E me mudou aqui. Eu não pensei... Back então... Que... Living next to a enorme torre... E... Healthy... Garden... Mysterio... Looking... A lake... Might be... A bad idea. Então Anika... Liked the place. Pretty. Mas... Started her own garden... And... Sai... Sai... Cri... Thing? Eu tenho esse também muito bom! Não! Não dá pra perceber! Ah! Everything! In our garden... Everything! Then one day... That... V... V... Precious... Prince... Showed up! He destroyed her garden... Took our horses... And everything! Even our potato! We didn't know... It... Was the last potato on Earth... There is no more... There is... No more detail... There is... No more detail... I should tell you... Whether it's important or not... But Anika... Changed a... Bit... Since... That happened... She started studying... The thing... Something called... Mechanical... Engineering... Mechanical engineering... Mechanical engineering... She's only been studying... For like... A day... Or two... When... She built her own dungeon... We are so poor... We can... Barely buy some food... But... She builds a dungeon... And... She doesn't tell me... How to get inside... I wonder... What she's hiding in there... Nevermind... So I don't know... Who you are... But... It looks like... You escaped from that prison thing... So if you wanna help us... Find our lost potato... Please... Do... Take my donkey... And everything you can find... Here... Good luck... P.S. The dungeon entrance... Is underwater... Behind the house... Thank you... That's the thing that I'm like... It's running out... Ainho... O que é que havia aqui dentro das casas? Aiglet! Aiglet... O meu... É o nosso piglet? Aiglet! É assim... Não! Chega para lá... Por que? Mas me deixe uma sarda? Coitado... Nããããããã... O oi... Tá aqui é um poço com um chefe dentro. Que é doves que eu vou levar ovos... Pera aí... Pera aí... Então... Mas queria ver o que é que havia mais para aquele lado... Eu não fui achar lá para baixo... Olha aqui esta piramide, já viste o que é que esta piramide tem? Espera ai que isto aqui... Plantação de covenelos Mágicos Ok, não há aqui nada dentro desta água, não? Yeah, breakei! Yeah, breakes forever Luís... Hein? Ah, está aqui uma passagem secreta Olha, vê lá se eu vou abaixo Não sei porque, onde é que tu estás? Deve estar aí águas Tu ainda para mim, ainda andas aqui Ok, ok, já estou Tudo foda Deixa-me ver o que é que há ali para cima no castelo Vamos lá vamos Ok, não tem nada de lá, vamos para aquela passagem Temos de ir para o dungeon É para baixo da água, mano Olha, está ali uma cena Onde? Dentro da água, ao fundo Olha ali em baixo, são umas piramides, meu Dentro da água São as dungeons, pá Se calhar Se calhar... não Esta aqui não deve ser Ok... Bem pessoal, acho que vocês não vão ver nada debaixo da água, mas... Ok, já estou a descer Só tem umas prisões debaixo da água, meu Deixa-me só respirar Oh shut Entraste dentro de alguma, para veres? Yeah, da tua Vamos lá ver se eu não morro Com falta de ar Não convinha Ok, pronto, já está cá A dentro estava para apanhar a água Ok, vamos para as dungeons e... Tem lá este bocadinho, mas nós tínhamos que explorar aqui o lugar mais E pronto, e perdemos o burrito E o porco? Hã? E podemos também o porco E peraí que isto dá-te um breakdinho na voz O porco? Ah, o porco pois é o nosso querido amigo inocente Piglet Era uma vez... Bom pessoal, não faz mal, ele há de ser churrasco portanto Pois realmente No final da história ele havia de virar comida para nós Ah, isto é um buraco fixe É um buraquinho com uma porta Ok, vocês devem estar tudo a ver preto pessoal Mas se eu metesse o brightening mais Depois tentas aumentar a brightness Olha A Nikka's Dungeon foi muito dificil de encontrar O mesmo? Entra no seu risco Mano, descontra Entra na voa É, tem bonsais Está bonito Bonsais, bem, eu vou medicatar Ok, bora Olha, olha, está aqui uma cena Eu, 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 eu estou desculpa Anik Eu realmente tive que ser... O que aconteceu antes O que aconteceu antes? Me jogo aqui para cima do lado Boda jogo Ah, desculpa mas eu tinha mesmo que me jogo Ah, está aqui um baú Onde é que está o baú? Arca e flechas Ah, boa E uma hit Tenho 24 Então, dama, eu tenho 8, então vamos dar algumas algumas Pronto, já chega, acho eu Ok, ah, uma hit Hit on the... Para de mandar flechas Hit on the next page Oh isso Só se você realmente não tem ideia o que vai ter dentro O que? What the fuck? Olha, ataque malo, eu posso puxá-la Talvez era isso que eles faltavam Tipo... Olha, um túnel Está chegando Não Está chegando Daqui a no instante no volume que eu acho que a tua voz está um bocadinho super seguida. Não se tu as mãos a setas? Não. Foi lá para baixo. Mas já percebi. É para ir fazer ali o parkour, acho que? Eu estou à bocada, eu quase que o fiz. Ok, então onde é que era? Está aqui uma seta na parede, olha aqui. Onde? Aqui. LOL, ah ok. LOL. Espera, onde é que é o parkour? Não é por aí, foi onde eu fiz. Por que nós temos que chegar sempre a estes puzzles? Ah, quem mesmo? Que complicado, alguém me explica. Por que nós temos que ir sempre aos puzzles? Comecei a ouvir boé fogo. É ficar fogo aqui. Mas comecei a ouvir boé mesmo. Espera aí, eu vou lá acima e guio-te. Onde é que me queres guiar? Tu não me consegues ver sequer deste lado? Pois não. Mas não faz mal, fica aí, fica aí. Quero ver logo uma passagem. Fica aí. Não, eu também quero ir. Fica. 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 Não quero. Fica aí. Ok, vai lá. Para onde? Hum. Olha, fiz-te a fazer a mesma voz com os... Com os gajos. Com os vilas. Sim. Espera. É que este sítio não é o sítio que nós estávamos a ver, meu. Sim. Esquisito. Então como é que saímos aqui agora? E pronto, o pessoal aqui acaba... Porque nós não sabemos... Não, estou a brincar. Por que é que nós temos que chegar sempre a este centro? Memo. É que nem para baixo é. Nem para baixo é, portanto. Para cima também não. Vamos ver isto. Oh! Luís, vai lá para cima. Espera aí, espera aí. És tu que está a pisar coisas? Sou eu que estava a desativar a alavanca. Ah, ok. Não, vai lá para cima que eu vou te trancar lá em cima. Camelo. Porquê? Não gostas de mim? Não é isto. Não leves as coisas tão apanhas. Porquê? Porquê? Eu só preciso ter alguém preso lá em cima. Vê se vai acontecer alguma coisa diferente quando fechaste lá a alavanca. Podes. Não simplesmente fecha aqui a porta e... Não é mais nada. Mais nada. Bom, será que... Olha, eu apaguei o fogo e vou acabar aqui. Porque a seta está a apontar para este lugar. Ah, é realmente. Mas como é que tu apagaste o fogo? Uma chapada? Não. Dei-lhe uma chapada. Mas eu não era aqui. Tens certeza? Eu tinha aqui um bloco de terra. Sai lá daí. Sai lá daí. Pronto. Está tudo igual. Ok. Ele diz que nós temos de imejar. Urinar. Está aqui. Ele disse que tínhamos de imejar para aí. Como é que se imeja para aqui? Tens algum balde contigo? Não. Nem eu. Como assim? Oh meu... Ah! 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 Tipo... Não... Não há passagens. Não há nada. Há tipo esta zona aqui onde dá para saltar aqui para cima e aqui para cima, mas depois aqui também não se faz mais nada. De uma chica. Ali é o coluna d'água, só. Porquê é que tem o livro? Dá-me um livro. Já te poli. Esperamos. Só ti mesmo. Mas não é que tu moleste? Sim. 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 Lera no próximo pago. Lera no próximo pago. Só lera se realmente não tem nenhum acordo. Lera. Lera para um plástico de pressão. Ah! Estava ai! Eles mandam te ler a proxima pagina! E prexi a sua habilidade de arsor. Ah! Estupido meu! Já o estas em cima? Já. Então, deve haver um sitio onde tens que mandar uma seta contra alguma coisa. Oh! Já vi, já vi, já vi! Espera, não me mande já que eu também quero ver. Eu vou dizer para não mandar! Deve-te mandar, será onde? É ali, estas a ver aquela pressure plate? Ah! Eu a bocado vi. Au! Com os meus ouvidos! Foi contra ti a flecha! Ok! Estava a trilha ali com alguma coisa. Era ali, era ali. Eu já vi a pressure plate. Eu a bocado tinha a visto, mas pensei que era para nós irmos lá para cima dela. Mas se tu tivesse lido logo o livro, tinhas facilitado as coisas. Ah, mas assim foi mais... Agora é ali, agora é ali. Pronto, agora é aqui. Pois, agora estamos deste lado e tem aqui um botão. Que eu carreguei. E agora isto tudo arrebenta? Não, não fazem arrebentar. Ah, agora é aquela zona do parkour. É parkour aqui, não é? Pois, pois também. Pois? Ah, foi a seta, acho que apanhámos a seta. Ah, e aí o parkour começa. Passas para aqui, depois passas para aqui, depois saldas para aqui. Para aqui, 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 aqui. Shit! Já cá estou. Eu sou horrível em parkour, pessoal. É, nem de mão precisas correr. Não? Não. É só andar, pessoal. É só andar hipoque. Ok, pessoal. Eu até vou carregar a fio só para estar a ver a ti e filmar. Ah, está quase. Agora o Manu tem uma chapada e fiz lá para baixo. Pode estar aí. Ok, estou cá em cima. Não caias. O que é isto aqui? Compre esta peixe. Não. Pronto. Ah. Eu tenho necessidade de nos carregar naquele botão lá em baixo e vir a correr aqui para cima. Força, faz isso enquanto que eu fecho a porta. Enquanto tu entras. Ou isso. Pessoal. É agora. Au. Acabei de cair. É agora. Abriu? Não. Pode ter timer. Abriu agora, não abriu? Não. Mas eu estou a ver alguma cena a abrir. Mas não é aqui. Oi? O que está a abrir? Clica lá. Espera, está ali uma seta. Espera, é aqui perto de mim que está a abrir. É aqui, aqui. Ah, porra. Estava virado. É aqui em cima. É. E eu não tenho tempo para chegar ai. Mas é o que? É o que? É um botão. Carregue no botão. Ah, espera. Vai, vai, vai com um tiro. Ah, mas aqui é uma pedra. Então, pedra não se ativa com isto, acho eu. Experimenta, não é mesmo? Não, não ativo. Ativa tudo se eu vou. Mas é por pouco tempo. Oh meu, pera ai que eu pus uns pilares de pedra agora aqui. Pedra não, de madeira. Porra. Pilares da ova. Tem que pôr isto no outro lado, senão ainda cai-lhe outra vez. Ok, então eu tenho que acertar ai no botãozinho. Já lá estás dentro? Já. Ok. Fale. 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 What meu? Tá tipo a bater. Eu acho que isto abre e fecha umas quantas vezes sozinho, se calhar. Não sei. Deixa ver. Fale. Não, acertei em cheio. O que nós vamos ter a seguir? Awesome. Ok. Ok, humm. Vai lá clicar no botão. Vou carregar no botão e tenho que ir a correr logo cá para cima. Mas como é que tu clicas no botão? Eu vou meter aqui no meio. Vai-te esmagar. Não me preocupes, eu consigo... Não, porque vou recair. Isto nem abriu? Não. Agora abriu. Ok, leio. Vai igual P. Deixa ver se vai abrir outra vez e fechar. Não. Espera aí, espera aí. Será que é Pressure? Plate? Deixa ver. Abriu? Não. Ah, está no meu botão. Clica de lá no botão. Não, não abre. Oi, isto abriu. Ah, já recebi. É carregar no botão e depois é tipo Pressure. Pressure Plate. E... Então manda um... Então manda um... Uma flecha. E agora, se eu quiser Pressure Plate, serve-te abrir aí? Não. E agora? Agora abriu. Pumba! Levei com ela nos trombos. Ok. Botão. E agora é só subir aí a se cima e depois seta na Pressure Plate. Oh meu! Já estragaste tudo! Então é o que? Não percebi. Fica lá dentro. É porque eu tenho de estar ali ao pé daquilo. Porque isto é aquilo é bem rápido. Vai lá para dentro. Mas tipo... Explica-me como é que é que eu não percebi. Põe-te à porta. É tipo, eu tenho de carregar no botão. Sim. E agora... Quando eu mandar a seta à Pressure Plate, aquilo vai-se abrir. Sim. Ou não. Ou não. Para não poder a seta à Pressure Plate. Oh! Isto tem... É um temporizador só. Que isto tem. E dá tempo suficiente porque eu fiquei a olhar para a Pressure Plate. Pois é. E pronto, pessoal. É mais assim... Aquelas nossas habilidades, não é? Não. Ai que eu entendo. Corre, 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 corre. 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 Rápido. Não. Ficou ela na cara. E bem... O vídeo está a ficar um bocado já... Já a razoável. Ah, mas eu acho que se mandar aqui uns cortes logo assim por causa de umas coisas que nós fizemos cuidado. Não. Ficamos assim já. É? É. Portanto... Pessoal, ficamos aqui. Mas... Este episódio... Nós... É assim... Quando eu voltar... Quando voltarmos a gravar já... Deve estar dentro. Porque eu vou tentar passar isto. Depois no próximo vídeo já... Devemos estar... Lá dentro. Enquanto isso eu vou morrendo. Forte e feio. Portanto... Fiquem bem. Vai, 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 vai... Ohhhh... 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 Ok, pronto pessoal. Ok. Caracas, mano. Desculpa. Ok, pessoal. Ficamos aqui. Portanto... Dá cá a mão. Toma. Ohhhh... Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.